Lele, lele... Dessa vez foi pra valer Você detetou o fim E ainda diz que pensou em mim Mas vou logo te dizer Você só pensou em você Se me amasse iria até o fim Desde o começo te falei Que ela é tudo pra mim Estamos errados, eu sei Aconteceu, não tem como fugir Eu me apaixonei Por você Não quero perder Nem você, nem ela Eu amo você Mas também amo ela É fácil dizer Que eu preciso escolher Mas você não quer aceitar Que eu escolhi As duas para amar Não quero perder Nem você, nem ela Eu amo você Mas também Mas também amo ela É fácil dizer Que eu preciso escolher Mas você não quer aceitar Que eu escolhi As duas para amar Dessa vez Foi pra valer Quero você e ela Música de Alex Nunes